Olá meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pediram e aqui está mais um vídeo para vocês. Desta vez é um vídeo bem diferente de compras que eu fiz no AliExpress, na qual irei mostrar através desse vídeo se as compras estão bem próximas da realidade ou não. Por isso o nome Expectativa vs Realidade. Será que as compras que eu efetuei no AliExpress estão bem próximas da fotografia? Querem ver através desse vídeo? Então vem comigo, vamos ver agora. Mas antes, se inscreva no canal e aperte o sino para ficar por dentro das dicas, tutoriais, viagens, informações, prazer e muito mais que vem chegando para você aqui no canal. E também vamos ver antes alguns produtos que as pessoas costumam comprar e esperam uma coisa e na realidade é outra. Vamos ver o vídeo antes de iniciar as compras que eu fiz? Então vem comigo, vamos lá. Nossa! Nada a ver esse vestido, hein gente? Nada a ver. Ficou esquisito, né? Eu não teria coragem de usar. Olha esse coelhinho, pediram para fazer o da esquerda, bonitinho. Olha a bagaceira que saiu do lado direito. Que terror, né gente? Que confeiteira é esse, hein? E olha esse vestido. A moça esqueceu de olhar lá, que a moça, a modelo da foto tem uma cinturinha, etc e tal. O Homem-Aranha, essa roupa apertadinha aí de bagotinho. Tem que olhar isso aí, são detalhes. Olha isso, gente. Meu Deus! Realidade vezes expectativa. Parece um urso. Minha nossa senhora! Olha a realidade. Fizeram o olho torto. Meu Deus! Sem comentários. E esse Mickey do lado direito? Que Mickey é esse? Que realidade é essa, gente? Olha a expectativa que a pessoa pensou. É igual esse vestido aí, ó. Uma expectativa enorme no vestido justinho, bonitinho, com quadris. Aí fica aquele pano murcho na pessoa. E esse macacão, parece roupa de dormir, né gente? Eu devolveria. Minha nossa senhora. Totalmente reto, sem cintura, sem forma. E a tatuagem? O barato saiu o cara. A pessoa foi pagar cem reais e fizeram os olhos do leão torto. Pra lá, outro pra cá. Nossa senhora! Essa roupa aí ficou feia. Ficou feia. Parece um saco de dormir, uma cutina, uma capa de botijão, sei lá o quê. Essas flores todas detonadas na calça da mulher. Olha como é bonito do lado esquerdo. Olha do lado direito, tudo amassado, mastigado. E esse lanche? Lembrei do filme Um Dia de Fúria. Não sei se vocês assistiram. Que vê o lanche lindo, maravilhoso, na foto, no painel. E chega aquele lanche murcho, sem cor, sem vida. Ah, mamãe Noé. Ai, meu Deus! E ela ainda postou essa foto lá na descrição, dizendo que chegou tudo certo, que o macacãozinho ficou lindo, maravilhoso. Essa moça também postou, dizendo que adorou o vestido, que ficou lindo, maravilhoso. Não tem nada a ver com a fotografia. As flores do braço, nada a ver, gente. Olha essa blusinha. Essa blusinha, essa blusinha branca, preta. Eu vi de várias cores. Azul, claro. Tem vários modelos e várias cores. Eu falei, nossa, que blusinha bonitinha, né? Eu vou comprar uma pra mim. Mas deixa eu olhar primeiro a fotografia do pessoal, pra ver o que eles estão falando. Se a blusa é de qualidade ou não. Aí eu comecei a observar as fotos, eu achei muito bonita. Um pouco transparente, mas até então dá pra usar uma blusinha por baixo. Só que quando eu fui ver as fotos, olha só. Um tecido porcaria. A blusa rasgada. Rasgou ali, olha. Olha o rasgão que tem. Horrível. Um tecido chulé. Um tecido porcaria. Fino demais. Mais reto. Sem forma. Olha só. Todo amassado. Ah, agora para aqui. Para aqui que eu vou mostrar essa blusa. Será que eu comprei essa blusa, pessoal? Hum? Querem ver? Eu comprei. Vou mostrar agora. Vem comigo que eu vou mostrar se parece com a fotografia ou não. Olhe bem a fotografia dessa blusa. Eu tô com ela aqui, ó. Eu vou mostrar agora pra vocês. Ali mostra. Modelo todo bonitinho, né? Eu vou até pausar o vídeo aqui, ó. Olha só. Mostra ali o detalhe da gola. Até lá em cima. Aqui tá reto. Não tem nada a ver com a foto. Não tem nada a ver com a foto. Tá? Aí a parte de baixo. Não sei se vocês conseguem ver. Essa parte de baixo aí, pessoal. Ela não abre. Ela não abre. É um absurdo. Eles fazem um bode. Porque é um bode isso aí, tá? É uma blusinha, mas é um bode. Vocês sabem o que é bode, né? Onde você vê um bode e não abre embaixo? A mulher precisa ir no banheiro. Ela tem que tirar toda a blusa. Desbotar tudo. Pra poder ir no banheiro. Gente, e eles não mostram isso na foto. Que não tem um botãozinho lá pra abrir. Não tem nenhum botãozinho pra abrir. Totalmente fechado essa parte aqui de baixo. Vamos lá. Vamos continuar vendo a foto. Aqui mostra que é bem acenturada. Parece que os braços são bem compridos. Os braços, pessoal. Não é nem curto e nem passando na mão. Tamanho ideal. O meu tamanho é 38. Eu tenho 54 quilos. Só que eu tenho bastante seios. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Porque às vezes, você tem 54 quilos, mas você não tem busto. Tem pouco busto. Aí você compra uma blusinha, uma roupinha, achando que vai ficar igual da foto. E às vezes fica reto, fica aquela coisa murcha. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que medir. Eu achei o tecido bom. É um tecido de seda, mas é muito delicado. Você não deve lavar na máquina, porque senão você estraga a roupa. Você tem que lavar com ola. Um produto especial pra roupa delicada. Deixar de molho sem esfregar muito. Tá? Porque senão você detona com a blusa. Essa blusa é muito delicada. Tem que saber lavar. Mas eu gostei. Ela é bem elegante. É uma blusa social, bonita. Próxima, vamos dizer, próxima da fotografia. Por que próxima? Porque aqui na foto mostra que esta bola aqui, ó. Ela tá bem incrementada. Ela tá toda decorada. Tá mais bonita na foto aqui, né? Essa parte aqui tá mais bonita. Até que o pescoço aqui vem reto. Mas tudo bem. A blusa é bonita. Não é feia, tá? É bonita. Gostei. Na minha opinião, ela está aprovada pelo fato de ter ficado elegante no corpo. Ficado uma roupa social elegante. Como vocês podem ver. Dá pra trabalhar no dia a dia. Não ficou nem apertada e nem folgada. Ficou certinho pra mim. Tá? Ela é pra meia estação. Porque no calor, por ser manga comprida, esquenta um pouquinho. Fica quente. Mas é uma blusa leve. Bem leve, tá? Então, eu olhei aqui os tamanhos. Mas tem que tomar cuidado com os tamanhos. Porque lá na China, os tamanhos são diferentes dos tamanhos do Brasil. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Mas eu gostei. Essa blusa, então, está aprovada. Se você gostou, já digo que o tecido é bom e é bonita mesmo. Como vocês estão vendo aqui na foto. Realidade versus expectativa. Ponto positivo. Um joinha. E agora? Qual será a próxima, hein? Mostrando aqui ainda. Olha lá. A moça com a saia. Combina até com saia, gente. Com saia, com calça. Com túnel. Vamos ver. Essa daqui, ó. Esta blusinha aqui é uma blusinha... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Parece que ela tem um botão. Sim, eu tenho ela aqui, ó. Só que eu comprei de outra cor. Eu comprei ela na cor vinho. Ixi, eu não sei se na foto vai aparecer vinho. Parece que está marrom no vídeo aí, ó. Mas é vinho. É na cor vinho. Bom, o importante é vocês notarem não a cor, mas sim o tamanho. E se fica bem no corpo, né? E o tecido. O tecido é bom. Ele tem tipo um elastano. Um pouquinho de elastano. Dá uma esticadinha. Mas é bem pouco. Muito pouco. Cuidado. A forma dela é pequena. Eu peguei aqui o tamanho P. Porque tem roupas que tamanho P fica grande. Tem roupas que tamanho P, pra mim, fica pequena. E ficou um pouco apertada. Aquilo que eu falei. Eu tenho muito busto. Talvez seja por isso. Se você tem 54 quilos, mas você não tem bustos, tem pouco busto, então vai servir. Vamos lá provar. Vamos lá. A gola é exatamente como na foto, pessoal. Igualzinha, ó. Tem um pouquinho de elastano. Bem pouco. Essa é tamanho P, mas a forma desta blusa é grande. Sabe por quê? Eu tenho bastante busto, como eu falei no vídeo. E o tamanho P era pra ficar apertado em mim. Não estava. Parece um M, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses modelos que eu estou apresentando aqui pra vocês, tá? Esta é na cor vinho. Pode deixar abertinho, ó. Fica bem mais elegante, tá vendo? Então, aprovada, gente. Gostei. Show de bola. Show de bola. Vamos para a próxima. Vocês devem estar imaginando. Nossa, que blusa horrível. Foi esse negócio solo. Calma. Vamos tentar fazer o laço. Eu não sei fazer o laço. Eu vou fazer do meu jeito aqui, tá? A manga, mesma coisa. Parece que vem sobre medida. Nem tão longa, nem tão curta. Tecido de seda. Bem delicada, com brilho. Bem delicada mesmo. Tem que tomar cuidado ao lavar. Mesma coisa. Deixar de molho no ola. Não esfegar, não colocar na máquina. Senão, deitão na roupa. E esta roupa, pessoal, vocês podem utilizar de várias maneiras. Eu vou colocar um blochinho aqui pra vocês terem uma ideia como que eu uso ela. Eu gosto de usar assim, ó. Tem gente que gosta pra dentro. Não sei. Pra dentro ficou meio estranho. Não gostei. Prefiro por fora, sim. Mas, gostei. Aprovada. Aprovadíssima. Linda. Igual da foto. Gostei. Vou comprar mais cores. Vamos para a próxima. Esta é tamanho P. Ficou curta nos braços, ó. Olha só. Ficou um pouco curta. Um pouco difícil de dobrar o braço. Bem apertada. Bem elegante, bonita. Porém, ficou apertada. Vou colocar o número aí na descrição do vídeo, o número das blusas, conforme o vídeo. Número 1, número 2. Pra vocês saberem qual o site certinho, qual o tamanho. Olha só. Ficou tão apertada, ó. Está estourando aqui. Vai estourar o botão. Está vendo aqui, ó. Ficou muito apertada essa blusa. Mas ficou bonita, mesmo assim. Coloquei aqui por cima. Coloquei um broxinho aqui, ó. De boa qualidade. Também de seda. Também delicada pra lavar. Não pode esfregar nem colocar na máquina. Tem diversas cores. Esta cor é a vinho. Igualzinha da foto. Exatamente igual. É que no vídeo está mostrando o marrom. Deve ser por causa da iluminação aqui de casa. Ou do BC. Ou a iluminação do PC deve estar com a configuração muito branca. Mas esta cor é exatamente a cor da fotografia. É um vinho muito bonito. Aí você pode fazer lacinho. Você pode deixar solto. Conforme eu disse, eu não sei fazer o laço. Então, eu deixei solto. Nossa, mas muito elegante, ó. Pra ir pra uma reunião. Para ir para o trabalho. Com essa cor que vocês estão vendo aí, eu tenho aqui também. Vou mostrar agora. Vamos lá mostrar essa cor aí. Aprovada essa daqui, tá? A vinho está aprovada. Eita blusa feia da peste. Nada a ver com o que está na foto, gente. Uma cor super apagada. Não tem nada a ver com aquela cor forte que está lá. Tem muito brilho. Vou mostrar bem de pertinho. Olha que cor apagada. É um lilás. Não sei se é lilás. Não, não é lilás não. É um violeta. Uma cor violeta, bem fraquinho. Larga, bem larga. Grande. Ficou enorme pra mim, passando dos braços. Ficou feia. Não gostei. Vou tentar dar um jeito aqui. Ó, super quente. No calor, acho que eu não vou aguentar usar essa blusa, não. Olha. Bem largona. Tamanho M. Tamanho M. E ficou assim. Ficou parecendo um G. Está parecendo um G. Esta é forma grande. Forma grande, tá? Não está igual da foto, não. Não está bonitinha essa cor viva aí, não. Tá, gente? Esta última aqui que eu estou apresentando está meio estranha. Ó. De seda também. O tecido é bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas aqui dessas roupas. Em breve, mais vídeos aqui no canal pra vocês. Vou mostrar tudo que eu estou comprando lá no Aliexpress. Pra vocês ficarem por dentro aí das novidades, das dicas e das comprinhas. Pra saber se realmente presta ou não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Meu muito obrigada. Se inscreva no canal. Aperta o sino pra receber os vídeos novos que vêm chegando. Meu muito obrigada. Um beijo. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.